Tudo bem, voltando a gravação, né? Sólidos geométricos, elementos de planificação. Elementos de planificação de pirâmides. Então nós pegamos dois planos, um plano superior, um plano inferior. Superior eu vou chamar de plano alfa, inferior de plano petra. Esses planos são paralelos, como se fosse aqui o nosso piso onde estamos, exterior, terceiro piso. E esse método é o segundo piso, logo ali embaixo. Eles são paralelos entre si, certo? Então eu dou um ponto aqui para ser o vértice principal da pirâmide. Conta aqui. E aqui embaixo eu vou pegar quatro pontos para fazer uma base quadrangular. Perfeito? Não necessariamente quadrada, apenas quadrangulada. Ok? E aí eu vou unir esse vértice a esses pontos. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Esse de ponto B. Esse aqui de ponto C. E esse é o ponto D. Esse aqui. Eu vou colocar aqui, eu acho que não vai atrapalhar. Ok? Então vamos lá. Vamos unir. Esse aqui. Ali na pirâmide. No vértice principal dela aqui, ó. Tá? Eu vou dar um corte aqui para poder mostrar essa linha. Senão eu teria que tracejar ela aqui. Tá vendo? Porque o plano não deixaria ver. Mas a gente vai cortar para poder enxergar. Ok? Vou cortar o plano aqui, ó. Meti a marreta na laje aí, cortei ela para poder ver a pirâmide. Certo? Vou unir essa aqui. O vértice principal é o vértice B. Vou unir também o vértice C. Essas partes a gente enxerga perfeitamente. E. Certo? Muito bem. Aqui eu estou formando a minha base. Vou unir o vértice A no vértice B. Aqui, ó. Vou unir o vértice B ou o vértice C. Agora essa que está por trás, ela vai vir tracejada. Está atrás, né? A gente não consegue enxergar. Mas sabe que ela existe. Então vamos tracejada aqui. Mesma coisa essa aqui, ó. Esse vértice também vai ir tracejado até lá. O vértice principal. Porque está por trás da pirâmide. Nós não conseguimos ver. Aqui. Muito bem. Está aí. Eu estou com a pirâmide desenhada. Certo? Nós vemos, então, os elementos. Quais são os elementos? Vértices. Arestas. E faces. Elementos. Elementos dessa pirâmide. Tá? Os elementos. Nós vamos ter vértices. Vamos ver quantos tem aí de cada um. Certo? Quantos vértices tem nessa pirâmide? Olha, obrigatoriamente, ela tem um em cima. E se a base é quadrangulada, né? Isso aqui é uma pirâmide. De base. Quadrangular. Pirâmide de base quadrangular. Então, ela tem que ter quatro vértices na base. Ok? Com mais um principal, total de vértices, cinco. Cinco vértices. Ok? Quais são esses vértices? V, A, B, C e D. São os vértices. Vértices são esses pontos de encontro de arestas. O que são arestas? Essas linhas. Segmentos de reta que unem dois vértices consecutivos. São chamados de arestas. O que são vértices consecutivos? Olha, vértices que você sai de um para o outro, diretamente, você tem que ter que passar por outro. Por exemplo, de A para B eu vou direto. Mas de A para C, eu tenho que passar por B. Então, A não é consecutivo de C. Nem C é de A. De A para C eu vou ter uma diagonal. Não vai ser mais uma aresta. Certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a aresta. Aresta V, C. Certo? Vai de V até C, né? Aqui na base eu tenho a aresta. V, C, por exemplo. Vou botar esse C aqui. C. Essa aqui, então, é a aresta B, C. Aresta B, C. Percebe? Isso aqui é o vértice C. Esse ponto é um ponto onde concorre as arestas. Concorrer. Três arestas concorrem nesse ponto. BC, DC e VC. Ok? Três arestas saindo dele e dele. Perfeito? Avalie faces. O que são faces? Faces, além da base, que é o quadrangular, é uma face. Hedros, face. Olhédro. Aquilo que consegue estar apoiado em um plano, é uma face. Apoiado aqui. A face A, B, C, D. E volto em A aqui, mas não precisa falar. A, B, B, C, C, D, D, A. Isso tudo virou essa face aqui, chamada de base. Certo? A base dela é um polígono quadrangular. Quadrangular. Poderia ser quadrado, poderia ser retângulo, ou apenas uma figura de quatro lados. Quatro ângulos, quatro vértices, quadrangular. Perfeito? Então, isso é uma face. E esses triângulos que você está vendo aqui, também são faces. Você tem quantos triângulos? Triângulos. Você tem esse aqui, é o V, B, C, que volta em V. O V, B, A, que volta em A. O V, A, D, que volta lá. E o V, D, C, que são quatro triângulos. Ok? Então, quatro triângulos mais um, a figura quadrangular, cinco. Então, faces tem cinco. Cinco faces. Cinco faces. E as arestas? Bom, as arestas nós temos quatro em baixo. Certo? A, B, B, C, C, D, A, quatro. Mais V, A, V, B, V, C, V, D. Oito. Quatro mais quatro, oito. Oito arestas. Perfeito? Até aí? Oito arestas. Certo? Como é a planificação dessa pirâmide? Que aí você vai enxergar exatamente essas passas triangulares, as quatro. Ok? Vamos fazer aqui. Planificação da pirâmide. 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 De base. Quadrangular. Ok? Ok? Faremos a planificação dela aqui. Para isso, eu vou pegar o meu vídeo agora e colocar aqui. Só que eu gostaria de sempre pegar a sua cadeira e levar mais um pouco pra mim, assim. Eu vou pôr ele aqui de frente com esse quadro, tá? Tá? O canto, pode mais pra lá. Porque ele pode mais. Pera aí. Não é só virar aqui não, professor? Não, não. Ele não vai ficar reto de baburinha. Acho que é legalzinho. Ele pode ficar de frente mesmo, assim, ó. Certo? Seria se a gente tivesse uma outra configuração. Muito bem. Eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar esse pirâmide aqui. A gente vai cortar aqui. Com estilete. E abrir. Tá? A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é colocar aquela base quadrangular aqui. No plano. Mantê-la aqui. Fazendo isso, vou ter algo parecido. Ó, deixa eu contar a gente esse aqui. Esse uma, duas, três, tá? Fica assim. Vai ser uma, duas, três aqui. Certo? Aqui tá o vértice B. E eu andei pra lá. Quase aqui, duas. Meia, uma, meia. Uma, duas. Tá. Eu andei aqui. Andei duas. Certo? Então tá aqui. Aqui tá o vértice A. Vértice B. Tentar fazer o mais próximo possível, né? Vértice B. Vértice B. Aqui. Esse aqui. Tem uma, duas também. Uma, duas. Essa é bem melhor. Eu não podia ganhar. Uma, duas. Mas não só. Uma, duas. Surgiu. Uma e meio. Aqui. C tá o vértice C. Tá? Ali o vértice C, D, por aqui. Ok? Aqui tá o vértice C, D. O que acontece, olha. Quando eu cortar aqui com estilete, aqui assim, ó. E cortar ali e puxar ele pra cá, ele vai cair nesse sentido aqui, certo? Vai com lá, nesse sentido, vai vir pra cá em cima, ó. Tá? Vai dar mais ou menos essa configuração aqui, né? Então, aquele vértice, parte dele vem pra cá. Certo? O outro, a gente vai manter lá no... E dobrar ele pra lá. Certo? Então, ele vai descer pra lá de lá, aqui. O VCD vai descer pra lá. Certo? Então, vamos ter... Uma configuração... 39... 1 metro... Porque... Aqui vai estar o vértice redoré, ó. Né? É o VCD. A parte de trás. Essa parte da lateral aqui, ó. Quando você cortar e puxar pra lá, ela vai vender e ir pra lá assim. Tá? Descendo do clara. Ok? Por aqui. Aqui. E essa é a outra. Vira pra cá assim. É? Tá? Tchau, tchau. Esses quatro pontos aí se encontram no alto, que vão ser puxados daqui, vai encontrar aqui no alto. Certo? Oi. Hã? Pode. Então aqui nós temos a base, essa face aqui é a face chamada de base. Você pode copiar agora. Então, pode também mandar o link, que acho que ninguém mandou pra mim ainda, pra ter o vídeo lá, né? Por enquanto, só tem acho que um aluno aí, que mandou, certo? Pra ter acesso à sala. Tem três alunos, tá ligado? De alguma forma, você tem que ter a matéria, certo? Você pode copiar agora ou copiar em casa. Desde que você mande o link pra mim, pra eu mandar o link pra você, da sala de aula. Certo? Essa é a face chamada de base, tá vendo? Ela é um quadro angular. Essa aqui é face lateral. Face lateral. Essa também é face lateral. Essa também é face lateral. E essa também é face lateral. São quatro faces laterais. Por que que tem quatro faces laterais? Olha, porque você tem que subir de cada aresta da base, uma face. Certo? Cada aresta da base tem que subir uma face, pra fechar a pirâmide. Por exemplo, aqui, nesse tripé, ele dá a ideia de uma pirâmide de base triangular. Tá vendo? A base dele, se você for fechar, eu formo um triângulo. E as laterais? São três, ó. Se vai fechar, tem que botar três aí pra fechar. Certo? Refeito até aí? Então, nós temos quantas faces? Cinco faces. Tá certo? Quantos vértices? O V é um só, tá vendo? V é um, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vértices. Agora, arestas, não é bom cortar aqui. Porque essa aresta e essa são a mesma. V, C, V, C. Certo? Porque elas vão se unir lá em uma só. Tanto é que a gente cortou o estilícito. Aqui, certo? V, C. Aí ficou o V, C pra lá e V, C pra cá. Certo? As arestas, se você vai cortar, se tem que cortar, não, eu vou fechar aqui. Ok? Isto é uma pirâmide de base quadrangular. Certo? E como seria uma pirâmide de base triangular, por exemplo? Olha, se eu fechar aqui, A, V, D, considerar as pirâmides daqui pra lá. Certo? É? E aí eu apagaria aquela linha de lá. Teria só essa. Certo? Você teria uma pirâmide de um, dois, três, quatro vértices. Certo? Quatro vértices. Teríamos quatro faces. Certo? Quatro faces. Certo? E arestas? Três embaixo e três subindo. Seis arestas. Certo? Eu vou aproveitar essa grande pirâmide daqui e vou dar um corte aqui, ó. E apagar pra lá. Ou vou fazer essa aqui também, então faz, ó. Essa aqui, ó. A, B, C. Dá um corte assim, ó. Certo? Dá um corte ali. Eu vou ter uma pirâmide de base triangular. Concorda? Dá um corte aqui assim na linha azul, ó. Nessa diagonal aqui. E apagar e apagar pra trás. Ok? Fazer isso aí. Depois eu filmo aqui. Aí ela não vai ser mais quadrangular. Ela vai passar assim. E angular. Certo? Então eu vou apagar aqui, ó. Aí, que beleza, ó. Aproveita o mesmo desenho, né? Tá vendo? Então essa agora é uma pirâmide de base triangular. Certo? Vamos ver essa agora aí. Os elementos dela. Vamos pegar aquela ali agora. Aqui, ó. Agora nós vamos com a pirâmide de base triangular. Ok? Deixa eu fechar aqui. Certo? Aí, ó. Eu enxergo as três arestas perfeitamente. Essa linha cansejada aqui, porque ela tá por trás. Pra fechar a base, que é um triângulo. Ok? A aresta de C, V, A, V, B, continua. Quantos vértices tenho agora? Tenho o principal, mas três da base. Então eu tenho quatro vértices. Quantas faces tenho agora? Tem a face da base. E vão ter as três faces laterais pra fechar a pirâmide. Desse lado aqui, desse lado aqui, é que tá lá atrás. Esse lado aqui é a face V, A, V. Nesse lado eu tenho a face V, V, C. E lá atrás eu tenho a face V, A, C. E vão, vai pra lá. Ok? Então faces. Três mais a base? Quatro. Quatro faces. E arestas? E arestas? Arestas? Eu tenho três na base. A, B, B, C, C, A. Três arestas. Mais três subindo. Seis. Seis arestas. Ok? Seis arestas. Como seria a planificação dessa pirâmide? Bom, agora eu vou dar o C direto. Aqui. O A vai negar aqui o C. Certo? Então a planificação agora... Não vai mais ter isso aqui. Nem isso. E vai ter apenas... Essa aqui. Já vem com certeza que tem o desenho lá. Do vídeo, né? Pra copiar. Olha. Aqui, ó. E vai ter muito tempo. Ok, vamos lá, vamos lá. Nós temos uma pirâmide de base triangular. A planificação dela é essa aqui. É, aproveitei a mesma que eu tinha antes e fiz uma planificação, certo? Aqui, a BCL. Certinho? Agora, vamos observar um detalhe que envolve a quantidade de vértices, faces e arestas. Está certo? Naquela quadrangular, na pirâmide quadrangular, nós vemos o que é? Na pirâmide... Quadrangular... Nós vemos que vértices... Eram? Cinco. Certo? Era de cinco. Vemos que faces... Também eram? Cinco. E arestas? Oito. Concorda? Isso na pirâmide quadrangular. E na pirâmide de base triangular... É pirâmide... É pirâmide... É pirâmide... Triangular. É pirâmide de base triangular. Ok? Nós temos... Vértices... Vértices... Um total de... Quatro. Temos... Faces... Um total de quatro. E arestas? Um total... Seis. Olha só que interessante isso. Se você soma aqui... Vértices mais face... Vai dar dez. Essa soma aqui... Concorda? Arestas oito. Se você soma aqui... Quatro mais quatro... Oito. Arestas... Seis. Tem uma relação aí... Que dá para entender... Com respeito ao número de arestas... E essa soma... Número de arestas... E essa soma... Observa... O número de arestas... Oito. E a soma... Vértices mais face... Dez. Falando de arestas... Seis. Vértices mais face... Oito. Dá para enxergar uma relação aí... Que está aparecendo? Qual é? O que acontece aí... Com esse número de arestas... Em relação a essa soma? Número de arestas... Em relação a essa soma? É dois menor. Dois menor. Não é dois menor? Dois menor é que a soma. Ou seja... Se você pega... Vértices mais face... Show model... Isso aqui... Isso aqui é igual... Vértices... Chamar de V... Mais... Face... Dez. Se você tira dois... Dá o quê? Arestas. Não é isso? Não é dois menor? Se você subtrair dois... Você vai ter oito... Que é exatamente... Arestas. Se pegou esse camarada aqui... Quem é ele? Vértices... Mais... Face... Dá oito... Dois menor... Tira dois... Vai dar o quê? Seis é o quê? Arestas... Será que isso vai ocorrer... Para qualquer... Pirâmide... Pode ir... E para os... Prismas... Será que também teremos isso? Vamos ter que checar, né? Porque isso é verdade... Se a gente pegasse uma pirâmide de base... Pentagonal... O quê que é uma pirâmide de pentagonal? Tem... Cinco arestas na base... Certo? O quê que é um pentagonal? Pentágono... É um polígono... De cinco lados... Certo? Pentágono... Ok? Então ele tem que ter cinco arestas da base... Agora... Tipo assim... Você pegar aqui... Isso aqui é um pentágono... Um... 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 Certo? Então imagina essa pirâmide agora aqui... Você subir aqui um ponto aqui... Ok? Eu sei... Eu estou... Eu estou só me dando uma ideia... Para a gente ver se isso também funciona aqui em outra pirâmide, né? Se a gente colocar... Esse... Um vértice aqui, ó... Cá em cima aqui, ó... Certo? Trazer pra cá... Aí fechar aqui, ó... Certo? Fechar... Em cada... Vértice da base... A... E... C... D... E... Ok? Aí eu... Trago esse vértice pra cá, ó... Vamos aqui... Aqui assim... Aí eu vou fechar, ó... Esse vértice aqui... Ó... Eu vou até fechando, ó... Certo? Uma... Aqui outra, ó... Dois... Três... Quatro... E... Cinco... Cinco arestas subindo, não é isso? Mais cinco aqui embaixo... Dez arestas... Muito bem... Então eu já sei que aresta é dez... Agora olha só... Vértices e passes... Olha, vértices... Vai ter um aqui em cima... Certo? Um... Mais cinco ali... Seis... Concorda? Um mais cinco... Seis... Tá aqui... Né? Dois... E solvendo... Faces... Você vai ter... Essa é da base... E mais... Cinco... Pra fechar aqui... Lateral... Certo? Tem que vir uma assim... Outra assim... Né? Três... Quatro... Cinco... Perfeito? Cinco mais uma... Seis... Quanto que é seis mais seis? Doze... Doze... Doze menos dois... Dez... Né? Então nós estamos... Achando que isso vai acontecer com... Todas as pirâmides... Certo? E com os prismos... Será que também será dessa maneira? Se a gente somar vértices e mais passes... Subtrair dois... Vamos encontrar o número de arestas? Aí nós teremos que... Pesquisar isso... Certo? Será que dá tempo de fazer isso hoje ainda? Que horas são agora?